Olá pessoal! Vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Ah, vamos ver o desafio. Entrega em torre de celular. Pilote de uma torre a outra, não caia das colinas. Vamos ver quem consegue mais rápido? Eu vou ganhar, hein? Não! Vamos lá, vou ganhar. Primeiro filho. Vamos ver, olha. Não, não cai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você tem que ir devagar na colina. Porque aí na gente já pode correr. Mas só na colina você precisa ir devagar também. Tá bom? Você tem que ir devagar no caso da colina. Você também vai na colina devagar. Na rua você tenta ir mais rápido, tá bom? Tá bom. É só como eu começar a correr. Você vai ter que começar a correr agora, tá bom? Tá bom. Achei que dá pra ver no tempo melhor. Porque aí... Oh, oh, oh! Isso foi bom, hein? Eu vou fazer mais duas. Isso. Eu não sei o que é que foi. São sete, vai. Não. Quase. Ah, eu acho que eu vou... vai, vai. Continua, continua. Vai, continua. Continua, vai, viz. Olha lá, vai, vai, continua. É porque quebrou a roda Ai meu Deus, não foi, não foi assim Vai, continua, vamos lá Vai, continua Ah lá, já foi em cima, já foi aqui Tudo bem Vai, é a vez agora Vamos lá, agora é a vez do pai então Não, vai Vagai Vagai Não, tá Estreia Eu tô em primeira Não, não faz essa música Calma, calma, calma Não, calma Não, calma É, já é É, mas eu só tenho que seguir aqui a pista, né Eu já fiz um bicho Você é, você fez um bicho Ficou bem Bem legal Eu fiquei muito afastado, certinho Pode, tá certinho Eu vou tentar de novo Aham Vamos ver quem faz em menos tempo Se é bater, é lógico, né Você viu Ele subiu Ele subiu em cima do caminhão Ele subiu Ele só bateu Como que ele subiu Você viu, você pode Ele escalou Ele escalou O caminhão Opa Opa Você viu É que você tava muito rápido Ele escalou Ele bateu Ele bateu Só que o caminhão Ele não subiu Ele ficou muito rápido Ele ficou muito rápido Você viu só aqui Foi estranho, né Rápido Ah Tudo bem Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Rápido Ele se bateu Eu falei Tudo bem Ah, o carro ficou torto agora É, eu falei Ficou rápido Ah lá, o carro tá torto Não, não É, eu falei É, eu falei Eu falei Avisou Eu falei Mas agora eu já tô subindo a colina Já, ó É, não É, ó Já tô subindo Você é um pouco, hein Calma Não, não Não Foi quase Ah, o carro caiu O carro caiu Mas Nossa Tá tudo torto Esse carro Tá tudo torto Esse carro Ah, não Não Olha lá Beleza Espera aí Mas pai Como que ele não febrou Esse batal O que eu fiz Olha o coração O macho que tá levantando 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 Vai, vai Vai, vai Olha lá Olha lá Beleza Consegui, consegui O macho que tá grudado O macho que tá grudado Tá, tá andando Tá andando Vai sim Olha lá Aí, consegui, ó Mas você deu a volta? Não, é outra pista Olha lá o tempo, ó 3 minutos e 37 Vamos ver quanto que você consegue agora? Eu vou fazer em 2 minutos Vai fazer em 2 minutos? Eu vou ganhar Essa não vou bater Então vai, vai O negócio é não bater Não, não E aqui tem que bater É Aí não bate a arma Olha, esse tava 40 Aqui eu tinha 50 Muito mais rápido O negócio é não febrar o cabo O negócio é não febrar o cabo E daí você consegue Fazer uma prova Eu acho que ele bateu Ele bateu muito Ele até que apontou o cara lá Eu tive sorte, eu tive sorte Ele voltou Esse foi bom, hein? Não, não quebra o carro Eu vi um vídeo Que o carro na frente E o carro parou assim no deserto Ah, é? Ele parou quase pra ele Ele vai 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 Põe, põe terceiro, põe terceiro Vai 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 Vai, se você vai Não Vai 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 Põe terceiro Vai Põe terceiro Vai Põe Põe Vou Põe Eu fui É Põe 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 Não sei se você não quer Gente, você vai conseguir subir agora É, vai começar a subir o humor Já Vai Não sei. E se você bater? Não, não vou lá. E se você cair no barranco? Não vou. Eu vou fazer dois minutos. Ah! Ah! Quase! Quase, quase. Eu vou fazer dois minutos. Vai devagar, você tem tempo sobrando. Eu vou fazer dois minutos. Calma. Eu vou fazer dois minutos. Vai com calma que você tem tempo sobrando. Foi aí que eu bati. Vai. Calma. Vai devagar. Não, vai devagar. Um, dois, 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 dois. Uma outra. Só fui a rodas. Vai devagar. Vai devagar. Ganhou. Ganhei! Ganhei! Eu falei que eu balei dois minutos. O carro vai cair. O carro vai cair? Olha lá. Eu fiz em três... O carro tá caindo? Eu falei ele ia cair! Nossa, bateu. Olha lá. Tá caindo. Tá caindo. Nossa. Tá capotando. Eu fiz em três e trinta e sete. E você fez em R$2,57 Nossa Ele fez Nossa Capotou completamente Isso aqui até entortou É o eixo, né? Muito obrigado por assistirem Se inscreva no canal E deixe o like Tchau pessoal